da Universidade de São Paulo, do Instituto Físico da Universidade de São Paulo, do professor Marcelo Martinelli. O professor Marcelo Martinelli trabalha lá desde 2005, início de 2000, ano 2000, né? E hoje já é titular, no 2004. Hoje já é titular lá e ele trabalha com física atômica e ótica quântica, aplicada geralmente em teoria de informação. Então ele vai falar para a gente hoje sobre a pesquisa que ele desenvolve lá no Instituto. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer ter aqui. E pela próxima hora aí, a tela é toda sua. Lucas, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Só assim, eu não vou falar tanto sobre o Instituto, vou dar um painel geral sobre o tema, falando um pouquinho do que é que a gente está fazendo lá no Instituto, nessa área. mas como é que isso se junta dentro desse cenário proposto. Então, se a minha tela está visível para todo o pessoal... Estou me tomando o programa de normal. Perfeito. Então a ideia aqui é falar sobre as máquinas quânticas, onde é que elas entram em computação, comunicação e medidas ultrassensíveis. Então isso aqui é uma imagem de fundo, uma imagem antiga, que essa armadilha nem está mais lá, no nosso laboratório, o LMCal, que faz parte do INCT de Informação Quântica no Instituto de Física da USP, dentro da Universidade de São Paulo. Então, a ideia aqui é muita discussão sobre a mecânica quântica encarada como uma teoria da informação, a qual permite obter o conhecimento completo de um sistema. E esse é um ponto fundamental. Você tem todo o conhecimento sobre o sistema através da mecânica quântica. e a pergunta aí é se você pode fazer o contrário dada a informação que você tem. Quais são as regras da mecânica quântica? Como você pode utilizá-la como uma forma de processar a informação? Entre as propriedades que a gente usa justamente para processamento de informação, temos duas fundamentais. Uma é a ideia de superposição de estados que nos leva a um espaço muito mais denso do que aquele que a gente tinha em uma teoria clássica de informação. E outra é investigar essas correlações não locais em nível quântico. Essa ideia do emaranhamento permite correlações perfeitas, que, de outra forma, por uma teoria clássica, sobre a qual temos uma incerteza na medida da informação, advinda da mecânica quântica, não teríamos capacidade de ter essas correlações perfeitas. Mas a gente vai ver um pouquinho que essas correlações podem ainda ser perfeitas dentro da mecânica quântica. A pergunta que fica nessa capacidade de processamento é qual é o hardware dessa nossa teoria de informação usando a mecânica quântica e o que a gente vem aprendendo sobre a mecânica quântica ao longo desse processo. Bom, a mecânica quântica, essa teoria bem-sucedida, estabelecida, basicamente, ou consolidada nos anos 30, no século XX, nos permitiu fazer essa primeira revolução com o desenvolvimento de transistores. Aprendemos sobre estado sólido e sobre ser recondutores de forma a poder fazer chaves compactas usando transistores que podem ser integradas em vários deles em um chip, levando aos primeiros circuitos com vários dispositivos integrados em uma única pastilha. Essa é a parte da eletrônica. Por outro lado, o laser permitiu a gente obter a capacidade de manipular a luz. é a parte da fotônica, uma grande capacidade de comunicação que nos leva a esses dispositivos que hoje temos, que podem ser usados, por exemplo, a esse tipo de situação que temos agora, vivendo nesse instante, uma comunicação com diversas pessoas em diferentes lugares, com áudio, vídeo, informação ao vivo. Isso mostra justamente essa ideia que a gente está nesse mundo governado pela informação, em que a gente tem uma demanda exponencial, muito mais um crescimento exponencial, adivindo, uma revolução tão grande quanto a revolução industrial, em que você tem esse número de transistores em um chip dobrando a cada ano e meio, dois anos. Aí a famosa lei de Moore, uma ideia empírica que você tem esse crescimento exponencial que se repete também, quer dizer, você tem essa redução no tamanho do seu transistor, hoje você está no footprint de 6 nanômetros, você tem um aumento da capacidade de armazenamento, das memórias, você tem um aumento da velocidade de transmissão para comunicações locais, para telecomunicações, mas você começa a sentir alguns limites aparecendo. A tecnologia CMOS que a gente usa hoje nos chips de silício aplicada para a construção do chip de silício, ela garantiu essa taxa de crescimento, mas você nota que a dissipação é um problema, a velocidade de clock já está atingindo um certo limite, o tamanho dos transistores deve atingir um limite em breve, tensão de chaveamento está caindo, a gente espera essa redução exponencial do tamanho do transistor levar basicamente à saturação do sistema por volta de 2050. Esses dispositivos que temos hoje são a prova de sucesso da teoria quântica para permitir desenvolver transistores de lasers, desenvolver a eletrônica e a fotônica, mas tem um ponto fundamental nesse processamento de informação, ele ocorre basicamente como se tinha antigamente com relês. Aqui o exemplo das bombas desenvolvidas pelos polenenses e aperfeiçoadas por Alan Turing eram máquinas de uso específico, computadores mais versáteis surgiram depois utilizando válvulas, mas sempre era a ideia de chaves com duas situações possíveis, ligadas e desligadas. Você só termina a autorização delas até os primeiros processadores, o primeiro Intel 4040, comemorou aí seus 50 anos, e é o primeiro processador com 4 bits. A questão é o que acontece quando você vai para esse sistema de processamento caindo a dimensões em que você vai ter que usar ele em sua natureza quântica. Você espera ver nesse caso o aparecimento dessa ideia de um qubit, uma superposição de um bit zero e um. você vai cruzar essa fronteira de clássico quântico e acho que uma boa ideia para a gente pegar e brincar com isso é ver a questão da criptografia. O exemplo de criptografia eu acho que é a forma mais simples de mostrar qual é o efeito da superposição para jogar com a informação. Então, você tem essa relação entre informação e medida que permite usar essa relação de incerteza que você tem da mecânica quântica de forma prática com esse exemplo de você distribuir uma chave criptográfica entre Alice e Bob. As estações A e B elas têm um canal de comunicação mas nenhum canal de comunicação é perfeitamente seguro. Você pode ter um grampo eavesdropping. Então, Eva vai tentar obter essa informação e aí você tem várias técnicas para fazer a criptografia. Uma delas essa criptografia de chave simétrica em que Alice pega a mensagem codifica com uma chave envia para Bob e Bob usa a chave para decodificar e recuperar a mensagem. O que Eva vê aqui na linha é apenas ruído provocado pela codificação entre mensagem e chave. O exemplo mais simples é o bloco de cifras de utilização única simples e robusto. pensa em uma frase como o gato de Schrodinger você usa uma chave aleatória e quando você faz a soma módulo 2 aqui em ASCII desses caracteres você sai com um conjunto aleatório de caracteres também dada a aleatoriedade da chave. Nessa ação remota você repete você pega faz novamente uma soma módulo 2 usando a chave sobre a mensagem e o que você tem no final é a volta da mensagem original. Se você utiliza uma outra cifra uma chave completamente aleatória também mas distinta a resposta não faz nenhum sentido. onde é que está a segurança aqui? Se você utilizar um conjunto aleatório de caracteres para chave a saída é aleatória. Essa aleatoriedade está na saída é assegurada se você utilizar essa chave apenas uma vez. Se você começar a repetir a chave para enviar a informação você começa a ter algumas redundâncias que podem servir como o gancho para você começar a decodificar a mensagem. Outro ponto importante é a chave tem que ter o mesmo tamanho daqui da sua mensagem o que equivale a você dizer que você não está reproduzindo ela ou repetindo ela para mandar diferentes trechos. Se você satisfaz dessa condição a segurança é absoluta desde que a chave seja aleatória e a parte mais difícil fazer com que Alice e Bob tenham essa chave e somente eles tenham a chave. Então essa confiabilidade do portador a confiabilidade da distribuição de mensagem é o ponto crucial desse bloco de cifras de utilização única. E uma forma interessante que foi feita que é para você distribuir chaves fazer uma distribuição assimétrica de chaves para aplicação em qualificação de chave simétrica. esse protocolo RSA está baseado justamente na dificuldade que você tem para fatorar números primos. Então se você tem você pega dois números primos faz o produto você tem uma chave com tamanho grande suficiente a qual para ser decodificada precisa saber quais são os números primos que deram origem. o RSA 250 por exemplo ele foi faturado em 2020 com várias máquinas pegou-se dois números primos muito grandes gerou-se uma chave de 250 bytes e usando assim o que seria um computador top ser equivalente a 2700 anos de uma CPU rodando foi feito com processão paralelo com várias máquinas para poder quebrar essa chave RSA 250 a chave RSA 2048 até o momento ela é segura quem sabe quais são os PIC que geraram esse número consegue decodificar uma mensagem codificada com essa informação então o que é que você tem você tem a estação de Alice que manda a chave segura utilizando o protocolo RSA para a sua unidade de destino então usando esse protocolo você distribui a chave ela é segura desde que você não consiga obter os números primos que geraram este número claro isso está confiando em poder de computação classicamente é o problema difícil é o problema que cresce exponencialmente quanticamente não é mais verdade você pode ter processos polinomiais que permitem essa decomposição em fatores primos em tempo polinomial usando o algoritmo de Schott então se você pode quebrar uma chave RSA utilizando a computação quântica por outro lado você pode usar a mecânica quântica para fazer a criptografia segura das mensagens como foi proposta por Bennett Brassard em 84 usando superposição de estados protocolo BB84 basicamente tem essa imagem vocês já devem ter visto várias vezes em que você vai codificar o seu bit zero ou um em diferentes bases de polarização horizontal vertical diagonal positiva ou negativa e o que acontece você vai ter a codificação desses bits por Alice que vai mandar esses bits na sequência por exemplo esse primeiro bit zero na chave na base HV e Bob vai fazer a leitura aleatoriamente esse primeiro bit ele faz a leitura utilizando a mesma base de Alice e ele consegue reconhecer o zero nesse outro Alice gerou o bit 1 na base diagonal e Bob lê na base errada ele obtém um bit distinto do de Alice às vezes ele coincide a base às vezes você tem uma coincidência aleatória da base como esse caso aqui por exemplo em que Alice codifica o bit 1 Bob mede na base errada mas obtém o bit certo qual é o procedimento como é que você fecha aqui a comunicação Bob divulga quais as bases que ele fez a medida e Alice divulga quais são as vezes em que as bases coincidem com as bases em que foram gerados o qubit inicial em nenhum instante Alice e Bob divulgaram qual é o resultado do bit gerado ou do bit lido só divulgam quando que eles obtiveram uma coincidência de escolha de base com isso fazem uma conciliação eles retém apenas os bits onde eles usaram a mesma base de medida e essa chave ela é intrinsecamente segura porque se Eva tenta acessar um bit ela tem 50% de chances de pegar o bit errado primeiro se ela retém o bit ela elimina o canal de comunicação se ela pega o bit e tenta fazer uma cópia ela é impedida pelo princípio da não clonagem quântica ela não pode ter uma máquina que pegue um estado aleatório qualquer e escreve aqui uma cópia perfeita se você faz uma transformação unitária desse estado psi com seu estado S de folha de papel sheet of paper você vai ter para produzir esse estado clonado na saída a máquina tem que funcionar para qualquer estado psi ou fi quando você tira o produto aqui de um lado e de outro você vai ter justamente que psi produto fi tem que ser igual a psi produto fi ao quadrado isso ocorre apenas se os dois estados são ortogonais ou idênticos ele não é universal então se você está trabalhando com essas diferentes bases H V diagonal positiva ou negativa você não consegue fazer a clonagem desse bit e ela não consegue pegar esse bit interceptar e mandar de novo para Bob isso dá a segurança intrínseca desse protocolo BB84 e foi usado por vários grupos do mundo acho que um dos exemplos mais dramáticos vou pegar aqui o caso de John Weipan que depois de ter aplicado com sucesso avançando tecnologicamente no protocolo de comunicação em fibras óticas dentro de uma rede urbana claro se tem um problema aqui do seu bitrate que vai em assim frações de bits por segundo vai assim na ordem de bit por minuto a ideia é justamente ele conseguir estabelecer uma rede de comunicação quântica de partilha de chaves seguras ligando por exemplo Xangai a Beijing passando pelo laboratório dele em refei nesse caso por feiras óticas ou pode fazer isso por visada direta foi lançado em 2017 um satélite satélite Mícios que está em órgita heliosíncrona então a órgita aqui ele passa sobre os polos com um período tal que ele passa sempre sobre o mesmo local à mesma hora então tipicamente você tem cinco minutos visada de algumas das estações como em Xinlong Nanshan ou em Graz na Áustria com esses cinco minutos eles conseguem partilhar essa chave uma chave fisográfica da ordem de 3 a 9 kilobits por segundo utilizando um protocolo do tipo BB84 em que você codifica esses estados com lasers manda para a estação inteira junto com alguns ponteiros para poder alinhar os telescópios do satélite e da base então você tem aqui o tilt no satélite e o tilt na base e você faz aqui a sua leitura do protocolo BB84 na estação inteira como é que é feito então você tem aqui as três estações duas na China uma na Áustria o satélite partilha uma chave criptográfica com a estação em Graz partilha uma chave criptográfica com a estação em Xinlong e aqui em cima faz uma operação ou exclusivo entre as duas chaves criptográficas e divulga o resultado para a estação em Xinlong esse processo de ou exclusivo permite agora que você tenha a chave criptográfica de Graz obtida aqui em Xinlong então você tem essas duas estações com essa operação de ou exclusivo recuperando a mesma chave criptográfica então com isso ele pega um arquivo criptografa usando a chave partilhada você consegue mandar de Viena para de você consegue mandar de Graz para Xinlong e de Xinlong para Graz aqui a imagem de Mícios e a imagem de Schrodinger isso permitiu aí você ter alguma coisa como 70 cabits de chave utilizando protocolos de criptografia garantiu 75 minutos de videoconferência criptografada aqui entre Anton Zeininger e o ministro chinês de ciência e tecnologia então isso foi em 2017 essa conversação mantida segura graças a uma chave criptográfica e é uma demonstração muito bonita de que você consegue criar estados com muita precisão na mecânica quântica você tem uma determinação na criação dos seus estados a questão aí é como é que você mede esses estados você não consegue fazer a medida de todo o estado com uma única medida você precisa ter várias cópias e a fonte pode mandar diferentes cópias nada impede que você tenha cópias geradas pela sua fonte se Bob faz a pergunta certa ele sabe o estado de Alice somente ele mas Eva e Bob não conseguem partilhar a informação Eva não consegue ter a mesma quantidade de informação que Bob limitado justamente pela questão da não clonagem você tem um acaso aí que ocorre que envolve a medida mas o estado ele é perfeitamente determinado agora isso aqui leva uma discussão interessante sobre esse acaso e incertezas na mecânica quântica que levam justamente a questão do paradoxo TPR esse desconforto que Einstein Paulowski e Rosen expressaram em 35 sobre a questão de você ter estados e discutir se eles podiam ser considerados completos na mecânica quântica voltando aqui ao exemplo do emaranhamento rapidamente aquela ideia que você pode criar duas partículas tem uma combinação que é uma função perfeitamente permitida pela mecânica quântica você descrever esse estado localizado na diferença de posições na soma de momentos mas se você mede a posição da primeira partícula você obtém um momento da segunda se você mede a posição da primeira partícula você tem a posição da segunda se você mede o momento da primeira partícula você tem um momento da segunda o resultado então é que você tem uma partícula que conforme o resultado da primeira medida você sabe que a segunda de estar em um alto estado de posição ou momento. Olha o desconforto deles. Você não pode, pela mecânica quântica, ter a segunda partícula em alto estado simultâneo de posição e momento. Você não pode também ter a medida da primeira partícula afetando a segunda partícula. Não há superluminalidade. A questão que eles colocavam é que deve haver alguma informação que não está contemplada aqui nessa descrição da mecânica quântica. A mecânica quântica seria incompleta. Teria informações ocultas aqui. Na verdade, o que temos aqui é uma correlação perfeita que é permitida pela mecânica quântica. Se você traça a informação da partícula 2, a partícula 1 está no estado de incerteza máxima. É uma partícula extremamente delocalizada em posição e momento. O mesmo vale para a partícula 2. Você perde informação local, ganhando aí capacidade de ter correlações perfeitas em nível global. Uma forma bonita de ver isso é com fótons. Vamos pensar em fótons polarizados. Você manda um fóton aleatoriamente polarizado para a Bob, que faz uma medida, para obter polarização vertical ou horizontal. 50% das vezes para cada situação. Ou um fóton também aleatoriamente polarizado para a Alice, que também vai ter 50%. Essa aleatoriedade pode ser na fonte. A nossa fonte pode escolher mandar fóton HV ou VH para a Alice e Bob, de forma perfeitamente clássica. É o mesmo caso de eu pegar e mandar aqui uma caixa de sapato para uma estação remota, que vai abrir e ver, ao ver um pé direito, sabe que eu tenho um pé esquerdo aqui em casa. Então, essas correlações perfeitas, que a gente vê classicamente, se você muda a sua base agora, virando os polarizadores, perde-se totalmente. Você tem uma perda de correlação. O que acontece, no entanto? Se ao invés de você fazer essa geração aleatória de fótons, você gera esses fótons em uma superposição de estados HV e VH. Quanticamente, você tem correlações perfeitas. Você vira a base de medida e você mantém as correlações de diagonal positiva e negativa entre Alice e Bob. E isso fica bem claro quando a gente olha vetorialmente o nosso problema. Se você pega essas bases H e V e substitui para a descrição diagonal, a forma do seu vetor permanece invariante. Esse é um caso do estado de Bell, justamente proposto aí por John Bell, numa discussão, proposto como uma discussão por John, que vem justamente, que foi proposto para ele, mas vem da discussão que John Bell colocou em 1964, mostrando que você pode, com medidas, confrontar a mecânica quântica contra uma teoria de variáveis ocultas. E todo mundo sabe. Os resultados obtidos, sem experimento, como, por exemplo, esses aqui, realizados por Anton Zeilinger ou Nicolas Gissan, você tem esses fótons emaranhados produzidos, e aqui, nessa região de superposição dos cones de emissão de fótons, você tem uma superposição de um fóton do cone inferior na orientação H nessa direção, com um fóton do cone superior na polarização vertical, e vice-versa. Ou um fóton superior aqui, detetado na vertical, indicando que tem um fóton na polarização horizontal aqui, do outro lado. Então, esse estado gerado tem esse emaranhamento em polarização, que pode, por sua vez, ser empregado numa versão modificada do protocolo BB84. Você tem uma fonte que produz esses pares de fótons que vão para as estações Alice e Bobbler, onde você faz as medidas e observa essas correlações. Mais uma vez, esse é um outro experimento que estava no satélite Missius e que saiu agora, em maio de 2020. Aqui você vê que Eckert participou também das discussões do experimento, em que você tem aqui uma fonte de fótons emaranhados que vão para as estações em solo. A versão anterior precisava confiar que o satélite que fazia a operação de ou exclusivo era uma fonte confiável. Você dependia da confiabilidade da fonte e do sigilo dela para poder partilhar a informação de criptografia. Nesse caso aqui, você não precisa mais confiar na fonte. Os fótons gerados são emaranhados e a chave criptográfica não é gerada com apoio do satélite. Ela é gerada em terra na escolha de polarização de medida. Então, você tem a desvantagem que aqui você tem uma taxa de geração de fótons muito menor. Então, você tem alguma coisa como 0,12 bits por segundo. Você pesou aí de vários dias para produzir uma chave super segura de 372 bits. São apenas 47 caracteres. É mais ou menos o tamanho desta frase aqui. O melhor do que um link terrestre operando em uma distância de 1.100 quilômetros. Você tem essa demonstração também desse protocolo seguro de criptografia utilizando o ECKET em comunicação via satélite. Resumindo, então, o que nós vimos nessa primeira parte de comunicação quântica. O que é que a gente aprende? Que você tem uma relação de incerteza que protege o seu sistema. Expressa, por exemplo, pelo teorema de não clonagem quântica. E que você está... Você tem, de um lado, a capacidade de produzir estados bem definidos ou, por exemplo, superposição desses estados bem definidos que você manda para duas estações remotas. Essa é a outra forma onde você vê o emaranhamento como uma superposição não local. Isso te dá, por exemplo, o recurso para uma extrema segurança e essa parte de comunicação de dados. Agora, o que é que a gente pode usar de emaranhamento e superposição para a parte de processamento, para processamento, para computação? Eu vi que deu um bip aqui de que a conexão estava instável. Está tudo bem aí na conexão? Eu estou escutando. Ela cortou um pouquinho agora, mas nada que comprometesse. Agora, o que é que tem a ver isso com a parte de computação? Vamos voltar um pouco aqui para a Turing e a ideia do processador, a máquina de Turing, um elemento base que serve para fazer qualquer processador. Você pode fazer com processadores eficientes, mas, no fundo, eles podem ser decompostos em uma máquina que lê os bits em uma fita, ele compara o estado da fita com o seu estado interno, ele pode alterar o estado interno, diante do resultado, ele altera o seu estado interno, altera a fita, move a cabeça um passo para a esquerda ou um passo para a direita. Então, com isso, você pode fazer qualquer máquina funcionar como uma máquina de Turing para processamento de informação. É o modelo mínimo de máquina para processamento de informação nesse processo digital e toda a computação pode ser decomposta e reduzida a processamento por máquina de Turing. Basicamente, ela confia em processos que vão envolver, por exemplo, uma memória para armazenar essa informação, armazenar esse bit, e operações lógicas usando a álgebra boleana sobre os bits. Então, essas portas lógicas podem ser, por exemplo, uma porta NAND, que é A, E, B, Bara, que é um elemento básico para construir um processador de informação, e memórias, que podem ser estáticas, você escreve um estado e, por realimentação, ele se mantém, ou dinâmicas, em que você carrega o estado no capacitor, carregado e descarregado, e, de tempos em tempos, você entra e lê para compensar a descarga sofrida pelo capacitor. Bom, vamos cruzar, então, agora a fronteira entre esse clássico e quântico. Ao invés de trabalhar com um bit, a gente passa a trabalhar com uma superposição de estado zero e estado um, nosso quubit. Então, em computação quântica, vamos ter esse quubit envolvendo aí esses dois parâmetros, alfa e beta, que podem ser descritos, então, em uma esfera, como uma esfera de Bloch, ou uma esfera de Poincaré, se você pensar em um sistema de dois níveis, ou na polarização de um fóton. Então, você vai ter esses dois parâmetros, teta e fi, correspondendo aí justamente ao seu alfa e beta. Você pode usar uma representação matricial para o estado do seu quubit. Isso aqui nos dá justamente a ideia da superposição. O seu quubit está em uma superposição de zero e um. A leitura vai ser dada como zero ou um no final, mas o estado é uma superposição. E essa superposição, você pode ter portas lógicas unitárias. Classicamente, você tem uma porta lógica que você pode transformar o zero em um, um e zero. É a porta inversora. A transformação unitária, nesse caso, correspondente, é a porta X, que vai transformar o bit zero em um e o um em zero. Então, você vai transformar os seus estados e o que você vai ter aqui é uma rotação do seu quubit na esfera. Você pode ter também outras portas possíveis aqui, lidando com a superposição. Você não tem valente clássico. É a porta Radamar, por exemplo, em que você tem aqui algo que entra com uma superposição de zero e um e ele vai girar esse bit em 90 graus. O que é zero vira o equivalente, se fosse polarização, se a polarização H virava mais e a polarização V virava 45 graus menos. Então, você passa a ter aqui essa descrição na forma de uma combinação de zeros e uns envolvendo alfa mais beta para zero, alfa menos beta para um. Você vai representar por uma matriz essa porta e aí com duas, além disso, por exemplo, portas que acoplam dois bits não controlada, control not. O que é que você tem aqui? É basicamente a sua porta ou exclusivo, aqui A e B, onde você retém informação de um dos bits de entrada, por exemplo, o bit A. Então, essa porta ou exclusivo vai ser representada então por uma matriz 4x4 que tem agora uma realidade bem interessante. Se você entra com a superposição de estado aqui em A, a sua saída aqui é um estado de produto na sua entrada, mas a sua saída vai ser um estado de bel. Você vai ter essa superposição não local. Se A é zero, a saída aqui vai estar em um. Se A é um, a saída aqui vai estar em zero. necessariamente com essa correlação em nível quântico. Esses estados inseparáveis permitem que você distribua a sua informação com correlações perfeitas em diferentes partes do seu sistema e, por fim, você vai fazer uma medida que te dá uma resposta zero ou um. Então, isso permite a gente avançar sobre os limites da computação clássica. Quais são esses limites? Espaço de problemas solúveis são aqueles em que você tem um crescimento polinomial do número de passos com o número de bits. Problemas insolúveis são aqueles que têm um crescimento exponencial do número de passos, como é o caso, por exemplo, da transformada de Fourier de Fourier ou da fatoração em números primos. Você tem problemas também com o bus que é uma lista que não vão crescer de forma exponencial, eles crescem linearmente com o tamanho da lista, mas, utilizando a mecânica quântica, ele passa a crescer com a raiz do tamanho da lista. Ou seja, você tem um ganho grande em velocidade nesse processo. A ideia é você atingir essa dominância quântica, essa vantagem quântica, com desempenho superior de processadores quânticos. E, por fim, a coisa mais evidente, a primeira vez que você tem essa discussão sobre simulação quântica, vem do seminário e do artigo de Richard Feynman sobre o problema de você simular a mecânica quântica com computadores. E aí, a melhor coisa para você simular o espaço gigantesco que você tem na mecânica quântica para explorar um problema com os níveis de energia de uma molécula vai ser um sistema que tem a mesma dimensionalidade. Por exemplo, um processador quântico. Você fazer essa simulação quântica de problemas utilizando um computador quântico. Para implementar uma computação quântica, precisamos, então, inicializar o qubit, como a gente fazia em computação clássica, inicializar o bit, implementar um conjunto completo de portas lógicas. A gente pode, deve ser capaz de ler o estado final, armazenar e transferir esse estado, mas ao contrário da computação clássica, a gente não pode copiar. Copiar equivale a fazer a leitura, e fazer a leitura implica em interromper o processamento. A gente pode fazer a leitura somente como parte da nossa etapa de processamento de formação. É muito desejável que a gente tenha um sistema que tenha escalabilidade e é fundamental que ele tenha resistência e capacidade de correção de erros. E isso aqui vem também junto com o fato que você não pode simplesmente fazer redundância, você não pode pegar e fazer cópias. Você precisa ter, ser capaz de lidar com o problema do tempo de vida de superposições e o problema da descoerência nesses processadores. E suposto, vamos discutir um pouquinho sobre o que são esses processadores quânticos e a discussão sobre essa segunda revolução quântica. Então, aqui temos esse livro do finado Jonathan Dowling, que foi uma pena ter ido embora tão cedo, mas ele dava seminários fantásticos sobre o tema e as discussões que ele colocava sobre estarmos vivendo agora essa revolução quântica em que você trata a informação em seus fundamentos. Isso justamente levanta o interesse em diferentes partes do mundo, seja nos Estados Unidos ou na Europa, em que você tem um investimento muito grande em iniciativas quânticas. Um dos primeiros exemplos que você tem aqui é justamente na aplicação do algoritmo de Schorr no começo do século dentro dentro de um problema de ressonância magnética nuclear feito por Isaac Schrodinger e que, ok, tudo bem, a gente vai dizer que fatorar n igual a 15 não é um grande feito matemática, mas uma grande demonstração de princípio que você consegue implementar o algoritmo de Schorr em um sistema experimental. surgiram também diferentes simuladores, por exemplo, aqui o Chris Moreau consegue aprisionar íons em uma armadilha linear e jogando aqui com os potenciais, as excitações desses íons, ele tem uma Newtoniana desse tipo aqui, descrevendo a excitação entre os níveis zero e um em diferentes sítios, que ele endereça com lasers, ele consegue mostrar o surgimento espontâneo de domínios nesse sistema, algo que parece muito com o modelo de Isen ou o surgimento de domínios magnéticos usando spins. Isso aqui é muito parecido com o que foi feito por Michael Lueckin usando aqui átomos de Riedberg. São átomos, antes você tinha íons, se bem ele lembra de cálcio, mas você tem átomos, se não me engano rubírio ou sérgio, que são excitados em um nível orbital muito elevado, para lá, de 50, você tem esses estados com um aumento angular muito grande, então eles permanecem nesse estado e você consegue lidar com superposições nesses estados com longa vida e com uma órbita muito grande, então eles vão interagir entre si e aqui nessa armadilha óptica com uma separação da ordem de microns, você consegue endereçar cada um deles individualmente, você vai ter uma Hamiltoniana e você vai ver também o surgimento de domínios e fazer estatísticas em cima desses domínios, que computacionalmente seria um problema difícil. Claro, até aí você tem esses sistemas que eles simulam uma Hamiltoniana, ou basicamente eles executam uma Hamiltoniana. você pode ter também qubits usando supercondutores, então você vai ter aí junções Josephson e o estado de fluxo nessa junção Josephson vai ser o seu qubit, você pode fazer um sistema em que você vai poder lidar com esses diferentes níveis, os diferentes acoplamentos entre suas junções e fazer um problema de minimização, como é o processo proposto pela D-Wave, o seu processador quântico, usando essa ideia de quantum annealing. Mas esses não são computadores universais, a ideia de você ter computadores universais utilizando portas lógicas, ela tem sido implementada mais recentemente utilizando essas junções Josephson com uma capacidade grande acoplada, ok, grande aí entre aspas, usando supercondutores, nesses dispositivos chamados Transmons. Você vai ter diferentes qubits implementados acoplados por RF dentro de um chip quântico como no processador da IBM. A IBM colocou vários desses processadores para que pesquisadores brinquem com eles ao redor do mundo, como, por exemplo, Chris Monroe, comparou o sistema dele com a armadilha com cinco íons aprisionados com o sistema de cinco, com um processador de cinco qubits da IBM para implementar uma porta Toffoli e demonstrou que a fidelidade do sistema dele é superior àquela do processador da IBM. Claro, tem um interesse aí que é vender o próprio peixe, discutir que justamente átomos fazem computadores melhores, posto que cada átomo aqui é sempre igual ao outro, diferente dos qubits com supercondutores que vão ter respostas diferentes entre si. Essa é uma limitação. Esses qubits vão ter diferentes frequências, eles precisam ser tratados separadamente, um a um, bem como seus acopladores. O átomo que ele vai ter, né, Marcelo? É, essa é uma discussão. Isso não é bem verdade, porque veja, o átomo, o campo que está lá aprisionando o átomo não é perfeitamente homogêneo. Então, cada posição diferente que o átomo está, você vai ter uma largura de banda diferente e ele vai ter uma resposta diferente. Esse que é o ponto. Se você olha aqui o efeito Stark, por exemplo, ele vai ser muito possível a quão próximo estão seus átomos da superfície. E as flutuações do campo que não são homogêneas. Exato. Então, você vai ter essas diferenças aí que você vai tentar justamente buscar corrigir isso, buscando transições em que você tenha a resposta para os campos externos, buscando superfícies que são cada vez melhores, ajustando a distância. Então, essa que é a discussão que surge dentro da comunidade de quão idênticos são esses átomos. Quer dizer, os átomos, eles são idênticos, certamente, mas os sítios em que eles estão não são. Aí a discussão é como é que você trata essas inomogeneidades. Você pode tentar fazer os átomos ficarem mais semelhantes entre si, mais próximos de uma situação ideal, ou a solução daqui da Google que é um tanto de força bruta. Eles têm aqui os seus 53 qubits com acopladores ajustáveis, é que os acopladores são não lineares diferentes dos da IBM e nessa situação eles fizeram um gigantesco, quer dizer, a parte dos materiais e métodos desse artigo é impressionante porque eles fazem um mapeamento das frequências de operação de cada um desses acopladores. É um problema técnico você fazer a manipulação disso, mas execuível. Eles fazem a embalagem, endereçam, separadamente cada um dos qubits, cada um dos acopladores e conseguem fazer esse processo de basicamente você fazer essas operações seguidas dentro do seu qubit, acoplando-os lateralmente, aplicando portas lógicas na sequência e verificando essa distribuição de informação medindo aqui essa fidelidade de entropia cruzada. Fazer essa conta dessa fidelidade é um processo que, por exemplo, as 53 qubits utilizando esses circuitos com uma sequência como essa é verificável. Leva cinco horas para fazer o cálculo aqui com os 53 qubits com o computador clássico em algo que leva alguns minutos para ser feito no computador quântico, para ele entregar com essa distribuição com várias repetições e você fazer o levantamento estatístico. O ponto é que, classicamente, se você faz uma sequência de hipóteses como esta aqui, ela é classicamente verificável. Se você muda aqui a sequência desse passo aqui com esse invertendo a ordem, esse aqui já começa a ser difícil de computar. Por exemplo, pode levar uma semana com o processador que eles tinham ou quatro anos ou 60 anos conforme você vai aumentando o número de ciclos em que você vai fazendo esse passo aqui dentro dessa sua rede, dentro desse seu mesh. o melhor computador que eles imaginam levaria aqui duas horas, duas semanas ou quatro anos e o ponto final aqui que eles defendem que com 20 ciclos levaria 10 mil anos do melhor computador da IBM para fazer essa conta. A IBM contestou dizendo que não, a gente leva com os nossos melhores computadores, com o melhor algoritmo que a gente imagina, deve levar apenas dois dias em dois computadores do tamanho de duas quadras de basquete. tudo bem, a Google responde que não, a gente faz isso em três minutos e, de qualquer forma, no ano seguinte, o grupo, mais uma vez, o John Weypan, desenvolveu o processador deles, basicamente com arquitetura semelhante ao processador da IBM, só que agora com até 64 qubits. Está fazendo processamento com 56 qubits, aí não tem jeito, não se consegue, utilizando nenhuma forma de algoritmo conhecida, fazer essa computação dentro de um tempo minimamente razoável, sem cair aí para milênios de processamento clássico de informação. O nome do computador é dado em homenagem ao matemático chinês do século quinto, o Zhu Chongzi, mas demonstra justamente essa competição perenha, ocorrendo aí, entre esses diferentes atores aí, a IBM, Google e o grupo em refei. Marcelo, é o Tiago, você pode fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder um detalhe, que a fidelidade diminui com o número de qubits, mas eu esperaria que se você vai aumentando o computador eles tivessem mais erros, eles têm uma correção de erros, alguma coisa... Isso, é uma conta assim um pouco, eu queria chamar de fidelidade, basicamente, é uma coisa do... Lendo o artigo, é uma coisa que essa fidelidade da entropia cruzada, essa cross-entropy, que envolve basicamente a probabilidade de você ter uma certa saída ao fundo de um conjunto de operações. Então, ela tem a ver basicamente com a medida de como é que esse sistema vai perdendo informação com o número de passos, o número de processamento, é um pouco essa a ideia. Então, por isso que ela vai caindo com o número de ciclos e o número de qubits, o tamanho do seu computador. tem a fidelidade da entropia. Ah, entendi. Então, é uma coisa que, basicamente, essas máquinas têm essa certa limitação que é o quê? Esse cálculo, basicamente, é a máquina sendo ela mesma. Então, ela fica fazendo essas portas e a medida que tem no final é como se degrada o estado depois de um certo conjunto de operações. E não tem protocolo de correção de erro aí também, né? Então, você vai acumulando o erro sem bound superior. Chega uma hora que o acúmulo de erro é muito grande. Se você colocar o protocolo de correção de erro, é essa que ele dá uma decotante. O problema é que ele não sabe como fazer para esse tamanho de computador. Exato. Então, é uma máquina que, basicamente, ela faz uma operação que é, basicamente, essa medida da degradação que calcular essa medida da degradação é um desafio. É um problema que não é versátil, mas é um primeiro problema em que você não consegue ter a vantagem de computação clássica. É algo parecido com o que você tem aqui jogando com fótons para você pegar e demonstrar a vantagem quântica com fótons para o problema de Gaussian Bossom Sampling. é aquela ideia do tabuleiro de Galton jogando com fótons que eles usam emaranhamento para fazer esse processo. Eu gosto sempre dessa imagem, na minha opinião, um dos experimentos mais bonitos, talvez o experimento mais bonito da mecânica da ótica quântica, que é jogar com essa probabilidade que você tem de um fóton ser refletido ou transmitido em um desordem feixe. Quando você faz isso com fótons distinguíveis, você pode ter os dois refletidos, os dois transmitidos, um refletido, o outro transmitido, um transmitido, o outro refletido. E quando você faz isso com fótons indistinguíveis, este processo e este processo sofrem uma interferência. Então, quando os dois fótons chegam simultaneamente no beam splitter, esse processo aqui se cancela. É o interferômetro de Hong ou Mandel, em que você jogando aqui delicadamente com essa lâmina de desordem feixe, quando você acerta para os dois fótons atingirem ela exatamente ao mesmo tempo, os dois fótons vão sair por uma porta ou por outra. Então, você vai ter uma queda abrupta na sua taxa de coincidência. Nisso, se fazer esse processo em que você tem esses fótons sendo injetados e passando aqui por vários processos de interferência, você vai ter esse processo de boson sampling aqui na saída. E você vai fazer a estatística da sua saída no final. Tem o limite calculável e tem o limite em que você começa a ter dificuldade de fazer o cálculo da probabilidade de eventos. Então, aqui é uma imagem do que eles têm com essa lâmina com três fótons de entrada, duas polarizações para cada uma, seis fótons de entrada. O que eles fizeram foi empilhar vários conjuntos desse, dando um zoom aqui, temos algo como sim, temos algo como sim modos de entrada. Aqui, desculpa, é uma matriz 25 por 25, você tem aqui 50, desculpa, matriz 5 por 5, você tem aqui 50 de saída de um lado, 50 de saída do outro, com duas polarizações possíveis, dando aí os 100 modos de saída, eles entram aqui apenas por uma porta com os pares e fótons, eles fazem essa superposição alinhando aí todas as 25 fontes de pares de fótons e conseguem fazer esse processo em que eles conseguem fazer a simulação, experimento de teoria com parte da configuração que é computável, estimar essa fidelidade nesse processo e ir para o limite em que não é computável usando recursos clássicos. Então o que é que nós temos até o momento são isso, são processadores quânticos que realizam tarefas muito específicas como essa amostragem bosônica com a amostragem bosônica quântica ou esse cálculo dessa de fidelidade dessa entropia cruzada com mais rapidez do que máquinas clássicas. A briga aí justamente é com essa decoerência ou você colocar protocolos de correção de erro e tentar estender ao máximo o tempo de vida. O problema aí é achar um problema prático onde eles sejam imbatíveis. Se você fizer isso, você pode eventualmente ter um recurso para quebrar a segurança de dados criptografados. Por outro lado, comunicações quânticas já se revelaram totalmente seguras com taxas baixas, mas que podem ser ampliadas com recursos tecnológicos. Para eu ter uma parte aqui, só queria, vejo que aqui já estamos avançados na hora, mas vou discutir um pouquinho também o que é que se pode fazer saindo de cubits, indo para medidas. Em ótica, a gente tem vários pontos que a gente consegue fazer, lidar com a interferência de campos, medindo, nesse caso, quadraturas. Então, vamos representar esse nosso campo dentro de uma representação de Fresnel, envolvendo quadraturas x e y, x cosθ, y senθ, para o nosso campo eletromagnético na frequência ω, e segue uma relação de incerteza. Amplitude e fase vão corresponder agora essas ideias de posição e momento que você tinha na descrição de partículas e você pode brincar aqui com estados comprimidos. Então, o estado de vácuo você vai ter, pegando impressada aqui a imagem do Olsey Milburn, você vai ter essa incerteza na sua amplitude e fase do campo, então, o seu campo vai estar meio borrado nessa sua oscilação, mas você pode produzir uma compressão e você pode ver com uma compressão de amplitude, então, você tem a medida da amplitude como a redução da incerteza ou uma compressão de fase à medida do instante em que ele cruza o campo igual a zero reduzida na incerteza. Então, isso aqui é um campo com uma pequena valor médio e uma flutuação associada que a gente observa aqui. Nesse caso, é o nosso squeezing de amplitude. Se você tem uma medida que você traduz nessa observação da quadratura de um campo, você consegue obter o melhor resultado possível para fazer a medida dessa grandeza. É o caso do interferômetro LIGO. Você tem aqui um interferômetro gigantesco com dois braços de quatro metros em que você usa uma cavidade para, tecnicamente, aumentar ainda o tamanho desses braços de interferômetro. Então, você vai ter esses dois interferômetros que o Fabry pegou, fazendo os braços do interferômetro de Michelson-Morley, do interferômetro de Michelson, e aí, o seu campo de entrada na sua franja de interferência vai te dar na saída qual é a distorção que você tem no espaço para um lado e outro. Então, aqui você tem diferentes fontes de ruído, por exemplo, o ruído termodefrativo, do coating dos espelhos, você tem o movimento browniano, você tem o ruído térmico da sua suspensão dos espelhos, o ruído sísmico aqui, em frequências mais baixas, mas você tem ainda aqui uma fonte de ruído de origem quântica. Ela contém dois efeitos aí, a flutuação quântica do campo incidente, essa incerteza da medida do campo e a flutuação estatística que você tem dos fótons incidindo no seu espelho e produzindo um deslocamento dele pelo recuo na reflexão, a quantum back action. Esses dois limites que estão sendo agora investigados para serem vencidos e puxarem essa linha mais para baixo, reduzir esse ruído quântico atualmente é o componente dominante para boa parte do seu espectro utilizando emarinamento e estados comprimidos. Um outro exemplo de medidas ultrasensíveis como vem colocado, quer dizer, essas medidas de estado quântico são medidas ultrasensíveis, então por que não usar essa sensibilidade como recurso de medida? Você tem aqui essa ideia de você usar por exemplo átomos para medir campos magnéticos muito fracos como os produzidos pelas correntes que você tem pelos disparos dos neurônios. Então você faz uma tomografia desses campos magnéticos para identificar a atividade cerebral. Você pode fazer isso utilizando squids mas é um dispositivo muito grande que envolve uma limitação de movimentação do paciente ele não pode se mexer aqui dentro ou é um dispositivo gigantesco mantido aqui os seus squids a temperatura ultra baixa para você poder medir o campo magnético mas se você utilizar por exemplo átomos de metais alcalinos você pode ter aqui probes do tamanho de um laser pointer que podem ser colocados num capacete que você imprime esse capacete em plástico moldado para o crânio da pessoa que ainda tem uma certa liberdade de movimento com isso ela não precisa estar presa a uma máquina pode ainda se mexer realizar tarefas e fazer esse mapeamento desses campos do cérebro de uma forma não invasiva esse é só um dos exemplos que você tem de sensores quânticos tem vários exemplos disso para gravitometria para medidas ultra sensíveis utilizando essas propriedades delicadas da mecânica quântica e das medidas para falar um pouquinho aqui do laboratório que a gente tem esses dispositivos compactos também que estamos investigando nesse caso você conseguir fazer a integração existem propostas você fazer isso utilizando a tecnologia tecnologias CMOS aplicadas em chips de nitrito de silício prometer fontes sejam estados emaranhados sejam fontes sintonizáveis em frequência com dispositivos integrados em pastilhas tudo bem o footprint aqui ainda são alguns milímetros que você tem esse anel aqui tem um diâmetro de fração de milímetro você consegue integrar vários deles em uma pequena pastilha e utilizar isso como uma base seja para gerar esses estados comprimidos seja para gerar o processamento de informação em variáveis contínuas do campo o fato é que a gente está atualmente sobre essa questão da segunda evolução quântica podemos discutir justamente se a gente está justamente vivendo nesse instante a segunda revolução quântica você tem enfim a capacidade de fazer a criptografia quântica com uma velocidade limitada é um desafio a ser esperado você tem processadores quânticos crescendo em tamanho mas ainda demonstraram sua versatilidade mas você tem detritores quânticos existentes hoje em dia permitindo testar os limites do mundo à nossa volta utilizando esses dispositivos investigando justamente a fronteira dos limites da incerteza em processos de medida então para fechar só colocar um pouco o cenário de quem nós somos no LMK o grupo que é tocado por mim e pelo Paulo que contém que tem até o momento quer dizer o Wilder acabou de ser admitido na Federal do Mato Grosso do Sul e aqui temos três estudantes que estão fazendo estão defendendo doutorado nesse semestre então a estrutura aqui vai sofrer um rearrano já aqui nos próximos meses mas esse aqui é o nosso grupo que conta com o apoio de CNPQ e CAPES e bastante apoio da FAPESP em nossos projetos temáticos que está aos poucos saindo da operação remota e indo enfim para a situação ao vivo as máscaras estão liberadas em espaço aberto mas no laboratório nos mantemos ainda protegidos é isso pessoal agradeço o convite e estou aberto a questões a perguntas muito obrigado Marcelo excelente seminário bom agora está aberto a pergunta estava aberto a perguntas desde o início mas se alguém quiser se manifestar está aberto algum comentário alguma pergunta agora é só levantar a mão aqui lembrando que a gente pode fazer perguntas no YouTube também eu não sei porque que meu chat aqui não está funcionando mas o Thiago está de olho no YouTube e ele vai ele pode pegar as perguntas lá e passar para a gente Paulão pode abrir o microfone e falar Oi Marcelo obrigado pelo seminário muito legal é interessante ver essa abordagem geral sobre informação quântica e computação quântica eu queria te perguntar o seguinte parece que a gente tende a fazer o caminho da computação eletrônica na computação quântica por exemplo começando com computadores enormes eu lembro quando eu era criança eu via umas salas gigantescas com aquelas fitas magnéticas e tal e isso foi sendo integrado até chegar hoje em dia uma escala de integração bastante elevada e então a minha pergunta para você é o seguinte você acha que é necessário fazer as coisas na computação quântica exatamente dessa forma ou seja buscando métodos de integrar os sistemas para miniaturizar e chegar a um computador quântico que seja não só ele tenha vantagem quântica mas que seja viável tecnicamente o ponto é que aqui você vê um tanto obrigado a partir da miniaturização se você pegar o caso dos computadores utilizando esses qubits vamos pegar o caso dos supercondutores nesse caso você tem que sair dos seus chips pequenos quer dizer esse pequeno você vê que o chip é do tamanho de uma moeda com esses 53 qubits algumas dezenas de qubits dentro desse chip usando um recurso enorme para poder fazer a manipulação dele então quer dizer continua sendo uma coisa grande para você manipular mas o processador em si ele é pequeno o footprint dele é pequeno o problema é você fazer isso escalonável sair de baixo para cima ele tem que ser um pouco de baixo para cima até pela operação ele tem que estar em uma temperatura de 30 miliKelvin então aí o volume dele tem que ser pequeno fica a pergunta conseguiríamos sair realmente da parte ainda mais abaixo quer dizer você manipular isso em nível atômico ou fazer chips fica um pouco aquela imagem dos quantum dots aí você está lidando com não com supercondutores está lidando com semicondutores e aquela dificuldade que você tem de implementar os quantum dots de forma controlável de forma você ter realmente cada quantum dot produzindo aí fótons que sejam indistinguíveis e integrar esses fótons dentro de um chip então você está nessa parte eu diria que você está em uma meso escala você não está ainda saindo daquela coisa dos recursos grandes que você está reduzindo você intensicamente tem que ser pequeno no seu tamanho da fonte no seu tamanho da unidade de processamento você não consegue baixar muito além disso por exemplo na questão desses dispositivos em RF você tem essa dificuldade de endereçar se eles forem muito pequenos óticamente você não consegue baixar poucas as infrações abaixo do comprimento de onda como é o caso daqueles microchips ou todas essas implementações daquele dispositivo de processamento fotônico fotônico boson sampling é um dispositivo macro é uma mesa ótica realmente com quantidade absurda de espelho e você pode fazer isso integrado dentro de um chip mas você não consegue ser muito menor do que um chip com alguns milímetros de tamanho então acho que integração baixar na escala não consigo ver muito para onde vai seria interessante realmente fazer isso para um rap posso fazer um comentário que está assim nessa coisa sim por favor é que é o seguinte tudo bem concordo com você que o chip o chip é do tamanho de uma moeda é pequenininho só que o chip sozinho não faz nada você precisa de todo o dispositivo para gelar o cara para esfriar o cara e para endereçar cada um dos quebitos por exemplo o computador da google ele é grande é um dispositivo bem grande então é como o paulão está falando é um negócio gigante o chip está lá no meio de um cilindro é uma garrafa térmica e tem os cabos que ficam entrando lá que inclusive isso foi em 2019 quando foi visitar a google o sujeito lá dentro acho que é o primeiro autor daquela daquela ele falou que o maior problema deles não era o número de qubits porque eles poderiam aumentar para mil qubits se eles fizessem o chip a questão é que eles não conseguiriam colocar os cabos porque não tinha espaço para colocar cabo para ler todos os qubits então eles teriam que mudar a tecnologia porque o negócio ia ficar gigantesco e não tem espaço físico mesmo para colocar o problema deles não era nem quântico eu acho que nessa linha que a pergunta do paulão foi que você tem um negócio o negócio é gigantesco o Lucas e o Marcelo na verdade o que eu estava pensando quando eu fiz essa pergunta era o seguinte será que não existe um caminho para digamos para uma arquitetura de computador quântico que seja grande que seja macroscópico etc mas que tenha uma capacidade de processamento tão grande e que isso possa ser feito remotamente como você tem supercomputadores hoje então você pode ter um negócio que é do tamanho de um prédio mas ele tem uma capacidade de processamento tão grande que vale a pena você ter aquele prédio ali sei lá com lasers sei lá com átomos alguma coisa assim eu estava pensando um pouco nisso ou seja fugir do paradigma da integração da miniaturização é uma boa pergunta que entra no ponto qual seria o sistema que poderia trabalhar dentro de um volume grande nesse sentido fica aquela sensação se dispositivos fotônicos seriam o caminho porque aí vamos lá se você está lidando com fótons você não precisa estar assim tão preocupado com a questão do com a questão do resfriamento você não precisa do regime criogênico para lidar com luz então há menos situações que você tem um campo intenso que não é o caso você pode pegar e lidar realmente com a temperatura ambiente e fazer isso sem se preocupar muito com a integração aí seria um pouco essa ideia de você partir de máquinas grandes e eventualmente ir migrando para máquinas menores à medida que sua tecnologia avança dispositivos fotônicos como as válvulas esperando chegar aí o que que seria o transistor quântico seria uma pergunta interessante como é que você passaria aí do esse caminho de relês para válvulas para transistores para transistores integrados se você vai ter esse caminho avançando é curioso que você não vê muitos sendo implementados em parte deve ter essa questão da limitação e aí que entra a parte séria a limitação na fotônica que é você poder parar o seu processamento e fazer outras etapas você não consegue realmente no caso de fotônica está sempre no voo o seu qubit está sempre voando você não consegue dar uma pausa nele avançar outra etapa e juntar as duas informações coisa que aí ok tudo bem você pode ter uma etapa de processamento você para um lado você avança aqui dá mais dois passos de processamento depois você junta as duas saídas de duas portas sendo que uma você teve alguns passos a mais de processamento coisa que aí dentro dessa integração que você tem por exemplo nos qubits com transmons é possível valeu Marcelo obrigado um abraço para a galera de São Paulo pessoal mais perguntas Thiago tem alguma pergunta do Youtube por enquanto não tem não eu tenho uma pergunta também não sei se o Marcelo vai saber responder essa do último que você colocou dos quantos sensores que é a nova moda essa coisa que você colocou para medir do cérebro da atividade no final o que eles usam é um squid só um supercondutor aqui são squid desse lado aqui são basicamente são atos do vídeo dentro de uma pequena célula e só estava assim com um feedback aqui do então aqui é basicamente é uma célula de vidro que você tem aqui com os átomos do rubídeo você aplica o campo magnético você faz um probe e você manda o feixe aqui e você mede o deslocamento das linhas por conta do campo magnético gerado pelas microcorrentes é a sensibilidade da espectroscopia nesse processo que te dá a medida do campo magnético e isso é mais preciso que usar um squid usual talvez ele é tão preciso quanto o squid com a diferença que ele é contábil ele opera a temperatura ambiente então você tem isso aqui de forma bem mais compacta ele é bem mais versátil do que o squid é uma coisa transportável você precisa de alguma medida em campo por exemplo você pode levar isso acoplado a uma unidade então para isso pode falar não para isso por exemplo quem está trabalhando com isso aqui é o Hans que fez aqui fez o pós-doc com o Matthew está no nosso grupo o pós-doc ele está com uma montagem trabalhando com isso tenta fazer imagens de campos magnéticos utilizando células de rubídeo e com isso fazer um mapeamento realmente 2D do que é o campo mas aí esse é um campo extremamente fraco então esse é o tipo de trabalho que ele está desenvolvendo nessa linha por exemplo de sensores quânticos você tem o Felipe Coutet por exemplo que está fazendo medidas de gravimetria utilizando interferência atômica então o objetivo é você ter átomos presos em uma cavidade fazendo a interferência de imagens quânticas de imagens desses átomos você conseguir ver variações da aceleração deles por variações do campo gravitacional local então um gravímetro atômico isso é bem interessante tem alguma ah tá eu acho que o microfone do Tiago está dando um eco desculpe eu ia perder o seu áudio quando quando bom como não tem mais perguntas aqui no chat ele levantou a mão pelo menos Marcelo tem uma última questão que é assim a gente está vendo todo esse desenvolvimento do planeta realmente aplicado você mostrou na Europa nos Estados Unidos e na China qual que é a sua expectativa para isso ser feito no Brasil e eu falo no Brasil eu falo São Paulo porque é o único lugar que hoje que tem financiamento que tem algum tipo de financiamento que possa desenvolver isso porque tecnologia quântica a gente tem o know-how já teórico agora a gente precisa de investimento experimental pesado para poder desenvolver alguma coisa factível não estou nem falando para concorrer com o chinês que ele tem até satélite para ele é outro nível é outro patamar mas qual que é a sua expectativa para a gente desenvolver algo nesta linha sobre o caso da China é uma coisa curiosa porque basicamente o Zeininger estava querendo fazer aquele processo de comunicação via satélite ele fez vários trabalhos envolvendo comunicação com links nas canárias mostrando que ok funciona com link com essa densidade atmosférica mas ele não conseguiu embarcar o embarcar o projeto em satélite o antigo colaborador dele lá no laboratório o John Weipan ok conseguiu botar o instituto dele é gigantesco conseguiu botar tudo no satélite e disparar então é inviável competir dá para você acompanhar mas não sair jogando na mesma quadra mas no caso específico dá para a gente pensar o que é que a gente pode fazer em cima disso algumas possibilidades você tem em São Paulo discussões de você ter aí redes em que você aproveita a capacidade instalada aproveita os recursos que você tem da FAPESP para investigar tecnologias quânticas parece muito mais próximo da gente trabalhar com sensores do que fazer processamento de informação você vai trabalhar aí justamente em medidas ultrassensíveis e aí você tem uma diversidade quer dizer a variedade de problemas que você tem vai ditar quais são os limites que você tem para fazer essas medidas ultrassensíveis tem uma coisa que a gente pode começar a pensar também e isso aí é até uma intenção nossa de pegar investigar o que é que você pode fazer por exemplo de imagens quânticas em raio-x você tem aí um desenvolvimento ocorrendo com nessa parte de imagens quânticas o Paulão tem mais experiência nisso você tem toda uma comunidade de ótica quântica envolvendo essa parte de imagens quânticas historicamente bem desenvolvida aqui no Brasil você começa a ter iniciativas dessas utilizando fontes de raio-x de quarta geração ou lasers de elétrons livres ok tem poucos lasers de elétrons livres no mundo a gente não tem a menor perspectiva de ter um laser de elétrons livre aqui no Brasil mas a gente tem o Sirius então o funcionamento é uma fonte com bom brilho com uma boa coerência e pode ser uma oportunidade também da gente utilizar isso como uma ferramenta para imagens de amostras delicadas que não aguentem intensidades muito grandes de radiação mas aí você mantém aí a sua operação com a resolução de raio-x mas utilizando uma irradiação reduzida através de produção de pares e fótons é uma outra linha que a gente pode experimentar e vale a pena discutir sobre isso então é algo que fica aberto para a comunidade ou seja a expectativa do Brasil se a gente investir seriamente é a metrologia quântica muito majoritariamente tá tá certo bem muito obrigado mais uma vez só perguntando se tem alguma última questão ou comentário não ninguém levantou a mão aqui no site o Tiago não avisou não deve ter nada nenhuma questão tá tranquilo no YouTube não tem nada só o pessoal agradecendo Marcelo pelo excelente seminário muita gente beleza então Marcelo mais uma vez muito obrigado por ter aceito o nosso convite excelente seminário eu que agradeço a oportunidade e espero espero ver o pessoal ao vivo ao longo aqui é verdade é verdade mas enquanto isso dá para a gente aproveitar bem esse 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 evento da SBF a gente pretende continuar assim a cada 15 dias se encontrar chamar alguém assim não precisa ter tantas viagens e aí só que os eventos os eventos pessoais por exemplo o AES do encontro de autônomo eu tenho a questão de ir pessoalmente ótimo eu estava até desacostumado assim quando eu fui dar palestra eu estava procurando o mouse não sabia mais usar o laser pointer enfim é é é uma coisa boa então muito obrigado por ter aceito o nosso convite e daqui duas semanas a gente está aqui de novo quem que é nosso palestrante é Thiago é o Ado Jorge é o Ado Jorge daqui duas semanas então o Ado vai falar para a gente aqui nesse nesse mesmo nesse mesmo canal aqui Ananda muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora por estar controlando toda toda a distribuição aí o live stream e essas coisas e pessoal tenha um ótimo final de semana aí e aí e aí